Iaras Salgado inaugurou sua terceira loja, desta vez no Supermercado Real do Riachuelo. Tiago Barros fala sobre o empreendimento. A gente abriu na sexta-feira, na última sexta-feira, aqui a nossa terceira unidade do Iaras, agora aqui na loja do Real do Riachuelo. São mais de 35 tipos de salgados, lanches, vamos ter açaí, sorvete. É uma lanchonete completíssima para atender a galera que vem para o Real fazer economia e já passa por aqui e já experimenta o melhor salgado da cidade. Bom, Tiago, e essa questão aí de fazer o salgado da Iara, já faz muito tempo, ela tem uma experiência muito grande com isso. Sim, é. A minha irmã já é referência em salgados, em comidas, bufês na cidade. E para a gente conseguir manter o padrão, a gente montou uma cozinha centralizada, então nosso centro de produção, onde é produzido salgado para as três unidades. Então tudo sai do mesmo lugar. A gente não compra nada de fora para revender. Então toda a produção é feita por nós. A gente chega aqui, olha a vitrine, assim, a gente fala que a gente come um pouquinho com os olhos, né, Tiago? É um salgado bem feito, frito na medida certa, nem mais nem menos. Isso também é muito importante. É necessário essa preocupação? Tenha dúvida. A gente começa a nossa preocupação na escolha da matéria-prima. Matéria-prima selecionada, tudo de primeira, a gente não trabalha com nada de segunda. Nada... a gente tem uma preocupação muito grande porque tudo vai influenciar no produto final. E o nosso maior... a nossa maior gratidão é ver o feedback do pessoal comendo e gostando do nosso produto. Bom, a gente vê aqui também que além dos salgados, como você disse, mais de 35 especialidades diferentes, vocês têm o refrigerante, mas tem o chope aqui também? Tem o chope do Lug. A gente trouxe aqui para a unidade aqui do Real, do Riachuelo, o chope do Lug. Então na sexta-feira o pessoal já estava aqui fazendo as compras, a esposa estava lá fazendo as compras, o marido, depois a esposa passando aqui, tomando o nosso chope. Uma outra coisa, também uma outra novidade, é que agora você pode pedir, vai fazer um evento, sua festa, confraternização, quer pedir seu salgadinho para a festa, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai fazer aí o salgado para fornecer para o seu evento, para a sua festa, sua comemoração. Isso é legal. Bom, em qualquer uma das lojas a pessoa pode ir e fazer essa encomenda? Pode sim. A gente está tentando centralizar aqui no Real, porque essa loja vai ser estendida o horário de funcionamento até um pouco mais tarde, até às 8 da noite, né? Então para a pessoa retirar, fica bem mais fácil. Na loja do centro, quais são os horários? A gente fica aberto até às 6 da tarde, acompanha o horário do comércio central. Essa loja é muito confortável, estacionamento coberto, você parou o carro no estacionamento coberto, você está do lado aqui, a gente já chega logo na entrada, do lado da lotérica, é muito fácil de encontrar a gente aqui. É uma loja tradicional, uma loja conhecida, então unir o nome da Yara Salgaderia com o Supermercado Real é uma parceria aí de sucesso? Sem dúvida alguma. É sempre bom estar rodeado de pessoas que prezam pelo atendimento, pela qualidade e o real é assim também como nós.